Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda Seu amor me perdoou, voltei tão forte com o seu amor Tchau, tchau, bom dia É só sucesso As roupas todo dia, que agonia Minha alegria Olha ali vinha minha filha Ô papai no réu, tá ficando gaga Amélia é a esposa, falta só um tantinho pra ser a mulher de verdade Ou ele atendeu o meu pedido errado, viu? Que não é possível não, eu tenho certeza que eu escrevi na caixinha Pedindo uma roma de roupa, mas era pra eu vestir Não era pra eu engomar isso aqui, não Mãe, a senhora acredita mesmo no papai noel? Acredito, filha Acredito Acredito acreditando Acredito sim Mãe, o papai noel é apenas um produto criado pela mídia pra ser explorado comercialmente Essa aí é a Lívia Maria, a caçulinha Apesar da idade, é a única que tem juízo nessa família Você tá querendo me dizer que o papai noel, o bom velhinho, ele não existe? É isso minha filha, é isso que você tá dizendo pra mim na sua, na minha, é isso? Calma, calma, era só uma brincadeira mesmo Ah tá, por um momento cheguei a pensar que você tava querendo destruir os meus sonhos Porque olha, eu tenho ferro, eu tenho fé Se Deus quiser, o Almeida vai passar nessa entrevista de emprego A nossa vida vai mudar Em 2018 tudo vai ser diferente E vamos pagar essa roma de dívida, viu? Começar principalmente por aluguel Ah, eu vou pedir logo uma diarista Meu sonho é bater ferro, ficar falando da vida alheia Bom dia minha filha Francineide Kelly, até que é bonitinha, mas só quer ser as prega Tá vendo aqui, mamãe tomando roupa Na minha época eu ajudava a minha mãe E você, me ajuda? Não, só quer saber de fazer caminhada, né? Só quer saber de andar, bater perna Bom dia filha Filha, bom dia Filha Filhinha Bom dia pra você também, Francineide Kelly Vale a mãe, como a senhora sofre eu, hein? Pra que essas ignorâncias todas? Parece até que eu dormi com meu pai Não, mas até que é filha É porque na minha época, que não tá tão longe assim Os filhos pediam a benção aos seus pais, sabe? Mãe, mas a senhora mesma pediu pra eu não pedir as coisas, tá? Deixa pra lá, mãe Os neurônios dela ainda não tá aqui assim Aham, percebi Pois é E outra, mãe Não me chama por esse nome porque eu odeio, tá? Pois fique sabendo que esse nome a gente pensou com todo carinho Pensando nas suas avós A dona Francisca e a dona Lucineide Tá certo assim pra você? Não, mãe Ah, quer dizer que a senhora e o papai fazem uma homenagem E aí eu que pago o pato, não é? Ah, mãe, me poupe, tá? Por favor, me chame de Francineide, tá? Que é o nome que as minhas amigas da balada me chamam E outra, mamãe Esse negócio de nome composto tá muito ultrapassado Tá? Isso só dá certo em novela mexicana Francineide, né? Pois, Fran Kelly Eu posso até tá linda Loira Magra Mas isso não dá o direito de você chegar e não me ver Tá certo assim? Ah, riego, mãe Já acabou a manteiga de novo Quê? A mamãe comprou antes de ontem Primeiro que isso não é manteiga É margarina Margarina cremonela E cremonela não é verde É amarela E segunda não devia Mas eu vou lhe ajudar Por causa da sua respostazinha mal criada que você me deu A margarina não acabou Como não, mãe? Se não tem nada aqui A margarina que tem dá pra fazer um bolo Basta ver Mãe, não tem nada aqui, mãe Claro que tem, querida Tudo é ilusão de ótica Olha, olha como é que você faz Pega a banda do pão Você esfrega com bastante carinho Aqui nessa lata Bem esfregado Aí você dobra aqui Enfia um pouquinho Nessa xicrazinha de café E come Ô mãe, hein Vai comendo, vai comendo Vai comendo Mãe, aqui em casa só tem direito a um bão, tá? Você aprendeu como é que sai? Nossa, mãe Com esse conhecimento todo A senhora devia estar na NASA Não tem mais tempo pra estudar, não Tem mais tempo pra me fazer faculdade Estudar à distância, não Não é mais pra mim, não Ô mãe NASA não é faculdade Ainda não? E o que, então? Ô mãe, a NASA É a Agência Espacial Americana Linda Minha orelha Meu orgulho Filha linda Investiu os estudos Maravilhosa Olha, mãe O que é que faz Nas tuas orelhas? Ai, mãe Mãe, tu vai dizer Que a senhora está participando De campeonato de chulipa Não, querida Na verdade O seu pai Ele foi fazer uma entrevista de emprego Eu fiquei tão ansiosa Pra saber o resultado E ele me prometeu Que assim que sai da entrevista Ele ligava pra mim É isso Tá, mãe Mas o que é que a entrevista do papai E as suas orelhas tem a ver? Então Não, eu estou esperando ele ligar Eu estou tão ansiosa pelo resultado Que assim que o telefone tocou Eu atendi com ferro Ai, ai, ai Doeu Doeu E isso explica Uma orelha e a outra Então Você acredita que o telefone tocou de novo? Ai, mãe Eu não acredito não Entendeu? Agora foi que acabou a margarina Então Não tem pomada E eu acabei fazendo a solução Zinha caseira Tá, mãe Se alguém perguntar A senhora diz que foi cirurgia plástica Plástica, né? Eu vou dizer Plástica na minha orelha Plástica Almeida O que foi isso, homem de Deus? Então Ele foi assaltado Deve ter roubado o dinheiro dele todinho Será? Como é que rouba Se nem dinheiro eu tinha? Esse é o Almeida O patriarca da casa Ele é PHD, hein? Por hora desempregado Mãe, o pai está mais branco Que o Michael Jackson Calma É a camisa Almeida Senta Filha, vai buscar uma garrafa de açúcar Na cozinha, rápido Pô, tô Pô, angústia Já sei Não deu certo, né? Entrevista de emprego Foi isso? Homem, que cara é essa? Anda, francinete Que cara Com a adoção Que eu estou fazendo regime Ai, meu Deus Tadinho Ai, meu Deus Calma, amor Calma Toma Ai, meu Deus Ai, já sei Tem que ser forte Tem que ser forte Almeida A última vez que eu te vi desse jeito Fala, pelo amor de Deus Foi no dia do nosso casamento Não, naquele dia Estava bem pior Então, toma Agora fala Você não passou na entrevista de emprego Não foi? Foi isso que aconteceu? Olha, amor Não tem problema Porque o jeito que a gente está vivendo Vai dar certo Onde come um, come dois Como? Mas e aqui não tem comida nem pra um? Vocês viram que eu saí de casa Quatro horas da manhã, não viu? Saí todo Peguei minha roupa de casamento Fui Atrás desse emprego Quatro horas da manhã Minha filha não tomei nem café Fui em Gijun Quatro horas da manhã Pegou aquele ônibus lotado Quando eu fui pagar Aí dei a sua carteirinha pra pagar A minha O trocador não aceitou Diz Essa carteira não é sua E por acaso o ônibus é dele? Sim Ele não quis saber, não Me fez descer do ônibus Eu andei cinco quarteirões Cheguei lá no local do emprego Uma fila Tinha trezentas pessoas concorrendo à vaga Eu fui o último E aí, fala Fala pra gente Mostrei meu currículo pro homem Olha ali Mostrei meu currículo pra ele Ele olhou Mas é que só tem o nome do senhor Pô, mas deve ser É bem por isso Tá faltando botar aqui O datilografia E o curso de técnico E fez mais Aí mesmo assim Ele olhou o currículo Olhou a merda Ele olhou E aí E aí O que foi? Não deu certo Você não foi aprovada É isso? Ele disse Ele disse Você tá empregada Na minha cara Você tá empregada Arranjou um emprego Pai Que país é esse? Que a gente quando precisa de um emprego Arranja? Lívia, eu vou embora daqui Eu vou morar no Paraguai Porque lá nada é falso Ô pai, mas olha Pelo menos a vovó nunca mais vai dizer Vai trabalhar, vagabundo E finalmente, amor A gente vai contratar uma diarista Eu vou ter tempo suficiente De bater perna De casa em casa Mas minha filha Eu sei Mas é porque eu não tô preparada Psicologicamente Pra assumir uma vaga dessa não Olha E você todo dia Dá expediente É trabalho Com certeza Mas você tá Tá assim, amor Anima-se Pô, já sei Fala pra mim Como é essa empresa? É um banco? É uma fábrica? Ou é uma concessionária? É não É uma empresa de limpa-fossa Ah, papai, mas não desanima não, tá? Pelo menos o senhor tem um emprego E assim eu vou poder fazer as minhas luzes Não, Francineide Kelly Vai fazer uma gambiarra nesse cabelo Luzes não Fala pra gente O salário Como é o salário, hein? É bom? Uma merda Mas dizem que tem comissão Ah, comissão é bom, né? É Ah, amor Mas olha, não tem problema Porque aí você começa assim por baixo Depois vai subindo Subindo, subindo Subindo Livinha foi com o gerente lá Diz que tinha um funcionário lá Até que eu conheci Aí diz que o funcionário começou realmente a mede De baixo Bem de baixo Aí foi subindo, subindo, subindo Ou está lá em cima do caminhão Segurando a mangueira Mas eu tenho medo de altura Sim, mas qual é o seu cargo? Ah, é o cargo O cargo é bom Fala do cargo Qual é o cargo? Hein? Hein? Office bosta E Amélia? Eu não estou sentindo a foto do Reginaldo Jackson Cadê aquele menino, hein? Ai, Amélia? O nosso filho foi fazer um show numa cidadezinha Ai, o talento Meu orgulho Daqui a pouco está chegando aí Ô pai, ei O Reginaldo Jackson acha que é um cantor Ele não tem nem voz Só a mãe que acha Minha filha Sua mãe sempre babou mais seu irmão Ai, gente, não fala assim Eu adoro os meus filhos igual Agora eu não tenho culpa Que o Reginaldo Jackson é É o astro da família Segura, te segura Pabllo Vittar Esse é Reginaldo Jackson Ele não sabe se é ou não é Uma pessoa indecisa Manda comigo, mãe E essa loucura Dizer que eu não te quero Tô negando as apareças Chega Minha filha, esse seu irmão cantando Passa a minha fome Olha aí, mãe Olha aí, olha aí Ela tá vingando comigo de novo Não liga, não liga Isso não, pai, não Isso é um coveiro É só encerrando, encerrando, encerrando O sonho da gente Calma, meu filho Abença, mãe Deus te abençoe Olha, na Almeida, chegou Abença, pai Deus te abençoe, cabeça de boa Vizinha Meu amor Amorzinho do irmão Dá um beijinho aqui Minha princesinha Nossa Guga da família Ai, palavra Ai, eu nunca vi dois irmãos tão unidos Amélia, a gente via, moraram no bairro do Vila União A gente fala como foi o seu show Mãe, o show foi massa Foi um dos melhores shows da minha vida Um dos? Ele só fez um até agora Olha aí, mãe, de novo, arregando comigo Não, 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 não liga Humilhação, mas não, pai, não, mãe Não, não fica, fala como foi o show Fala pra gente Mãe, mãe, só pra nós O show foi massa Foi massa O problema, mãe Que o show era longe Tão longe que eu Andei Andei Eeeeei Tá vendo, mãe? Tá vendo? Mãe, eu sou tão bom Sou tão bom Que eu faço dupla comigo mesmo Tão bom que eu sou Agora a cidade, mãe Era muito longe, mãe Eu tenho certeza, mãe Tenho certeza Que foi lá Que Judas Perdeu as botas Regi Foi onde Judas perdeu as botas Ah, não tem Ninguém tava lá comigo, Livinho Como é que tá se metendo aí? Tá vendo, mãe? Ah, que lindo Fala pra gente assim Tava lotado Foi lotação Tô, mãe Imagina aqui na sua frente Aqui O grande circular Seis horas da noite Lotado Até a tampa Mãe, por baixo Por cima Assim que eu pude contar Que eu era cantando E contando Um, dois, três E eu passei Tinha mais ou menos Trinta mil pessoas Olha aí Trinta mil pessoas? Por baixo Que eu dividi Multipliquei por quatro Vem cá, acho Eles tavam distribuindo Era água, é? O que foi Uma desgraça grande Pra reunir tanta gente Assim Não 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 fala Não faz isso Não Ó, mãe Tava lotado Lotou 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 Deu trinta mil pessoas Viu? E era só porque Era eu E o Luan Santana Olha aí Olha aí Não tô dizendo Luan Santana Se escorando O talento Do meu filho É E ele se humilhou Viu, mãe Ele se humilhou Tanto Que eu deixei ele Ter esse privilégio De encerrar Meu show Olha aí Até parece, pai O Luan Santana Encerrando o show Do Reginaldo Jackson Minha filha Se fosse pelo menos Abrindo Eu até acreditar Ah, gente Por favor Ó Estão batendo a porta Acho da música sertaneja Pop universal Cantou das multidões De trinta mil pessoas Vai lá, entendeu? Vai, vai ver quem é Se for pro seu pai Meu filho Astro Diga que eu estou passando Um fax Fax? Mãe Deixa eu falar uma coisa Com a senhora Baixinha Diga Eu tenho medo Do pai dar em mim Mas fale baixo O que é que é fax? Fax Fala embaixo Você não sabe o que é fax? Fala embaixo Todo mundo sabe o que é fax O que é fax O que é fax É, é Lidia, minha filha Fale pro seu irmão O que significa fax Ah, ah Fax Aparelho telefônico Que envia documentos Ai, bem, bem Inteligente Aurélica Vai 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 Ai, meu Tomara que não seja O galego Cobrando a prestação Da espreguiçadeira Prestação da espreguiçadeira Tu não disse que ganhou Espreguiçadeira Num bingo, Amélia É Amélia Vinha no meu quarto Pronto Resolvido, pobreza E aí, quem era o que? Quem era, meu filho E por acaso Era o safadão Querendo te chamar Pra encerrar o show dele Ah, pra lá Invejosa gracinha Não, diga Pai Mãe Lívia Saber quem era Eu não sabia, não Só sei que eu agradeci As palmas Soltei dois beijinhos Fiz o coração E o sinalzinho da amizade Olha aí, Almeida Meu filho Nosso menino Já tem fã em domicílio Logo, logo Vai estourar Mulher Deixa de ser becha Mulher O que tem que estourar São as poças Que é pra me desgotar Ganhar a camissão Almeida Ai, Almeida Deixa que eu vou abrir Vai, minha filha Vá, nessa casa Só tem você Vá Ó, se for esmolacete Viu Quem é? Eu quero falar Com o inquilino Ô, meu senhor Não mora ninguém Com esse nome aqui não Viu Pode ser num vizinho Ô, franqueira O inquilino É um indivíduo Que mora numa casa alugada Minha filha Aqui é o dono da casa Eu quero falar pro seu pai Almeida Almeida Eu sou domingo Você ficou pra um aluguel Mas hoje é sábado Eu não aguento mais isso não, Amélia Esse homem todo mês faz essa mesma coisa Fica me cobrando Enchendo meu saco Peraí Agora ele vai ver o que é ruim para tosse Agora eu vou mostrar pra ele Quem é o dono da casa dele Calma, Almeida Calma Quem é que manda na casa dele Calma Calma, pai, calma Faça o seguinte Vá lá e meta a voadora no supeito dele Que voadora o quê, menino? Pra que essa violência? Ô, pai, o senhor vai lá Dá uma rasteira nele E eu morro bem no moho dos olhos dele Almeida, Almeida Sua coração, olha a sua pressão Seu diabetes, sua ursa Sua hemorroida, Almeida Não aguento mais Não, Almeida Calma, Almeida Eu vou mostrar quem é o dono Almeida, calma Criança, saia daqui Eu não quero que vocês vejam sendo de atrocidade Verdade Eu não quero que vocês vejam cadáveres sendo mortos nessa sala Agora é morrer ou morrer? Seu Domingos Que bom encontrar o senhor Uma figura tão impoluta Tão indesecável Seja, me faça de conta que a casa é sua E é minha, me E eu vim aqui pra cobrar os aluguéis atrasados Que se o senhor não me pagar hoje Eu vou botar vocês pra fora da minha casa Mas não precisa isso, seu Domingos Nós temos um fiador É justamente pra esses acertos O senhor não ligou pra ele, não? Liguei Ele atendeu E disse Que não pagava nem a pau Sim, mas Só que o senhor veio aqui receber Ou veio comigo? Eu resisto um pouco Cremonela Nem é amarela, nem verde É verde e amarela Mas quer dizer, ele disse que não pagava Não pagava Tá vendo, Amélia? A culpa é sua, viu? Você acreditar nessas pessoas Que não tem como pagar um aluguel, Amélia? Que filho de uma égua Almeida, Almeida O fiador é seu irmão, Almeida É o seu irmão Como é que pode, viu? Seu Domingos Hoje em dia a gente pode confiar Mas nem no próprio sangue Eu não quero me intrometer em assuntos de família Eu quero resolver o meu problema Vamos Seu Domingos Por acaso, assim Quantos meses nós estamos devendo? Só pra saber Amélia Aparecer Oito meses de aluguel atrasado Já tá pra nascer o filho Mas no mês passado Não está sete meses Agora oito Oito meses? Como é que pode, Amélia? Um dia desse, seu Domingos Eu tava devendo só o calção E agora tá devendo os fundos da calça, não é? Vamos resolver essa situação? Não, eu quero fazer um acordo pro senhor Ele tá me cheirando a golpe Não diga isso A partir de amanhã eu sou um homem sério Não sei se o senhor tá sabendo Arranjei um emprego A partir de amanhã eu sou um homem sério Respeitado Isso, seu Almeida Enfim o emprego E o senhor conseguiu emprego de quê? Eu vou ser técnico De sucção De dejetos Humanos Residenciais Que diabos Desgotador de fósforos Isso não tá me cheirando bem Não cheira mesmo não Aí eu quero fazer um acordo Um acordo Bom Acordo com o senhor seu Almeida Só diante de testemunhas Ah, não sei repulho Segura Eu vou chamar os meus filhos Olivia Maria Francineide Kelly Pai, Fran Kelly Tá, Fran Kelly Reginaldo Jackson É o nosso astro Crianças, fiquem aqui Eu quero que vocês Testemunhem o maior acordo Do ramo imobiliário já feito no Ceará Esse aqui é o seu domingo Que vem nos cobrar Um pequeno atraso de oito meses O proprietário da casa O proprietário da casa O senhor quer receber Os atrasaram É isso? Confere Confere Crianças, confere Confere Nós devemos oito meses Confere 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 O senhor vai sair daqui Feliz Confere 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 Crianças, confere Mente pra mim É o que eu gosto Não, não ligue Não, não ligue O senhor Almeida Sou eu que vou ter que fazer Ah, tá certo O senhor aceita receber tudo De uma vez só Os nove meses De uma vez só De nove meses Bem bufo Cash Enfim, um acordo com o homem sério O senhor Almeida aceita a proposta Eu vou me pagar os nove meses Guarde aí sua duplicata Acordo firmado nove meses Passe no próximo mês Que o senhor recebe tudo Viu? Passar bem Eu vou passar sim Mas é com o oficial de justiça Que eu vou pedir a minha casa Isso sim Olhe, venha cá O senhor pode ser processado Por quebra de acordo Quebra de acordo É o senhor Seu caloteiro Eu vou pedir a minha casa Vou pedir a casa de volta E vocês vão pôr ele da rua Vão pedir sim Vá simbora, filhão Mal cobrador Vai, alma cebosa Vocês viram Isso faz com vocês Tentou um acordo Da honestidade Mas Almeida Como é que a gente vai conseguir Tanto dinheiro em um mês Minha filha Ganhando comissão Nós vamos ficar ricos Tá E o que faz você ter Tanta certeza disso Olha Nesse país O que mais se tem É gente fazendo merda Se tiver merda Papai desgota Ganha dinheiro E nós vamos ficar felizes Vamos comemorar Eu quero ver que você Eu quero ver que você Um desses maus bocados Sofri e chorei Eu vou de volta Eu quero ver que você Eu quero ver que você